Os números apontam redução significativa do custo com a manutenção de equipamentos nos últimos três anos. Alcançamos índice de mais de 28% em economias e ao decorrer de todos os processos, planejamento, a gente tem esse comprometimento dos nossos servidores. Essa e outras informações sobre os indicadores de desempenho do setor administrativo da Assembleia Legislativa foram apresentadas ao presidente Eduardo Botelho em uma reunião com gestores de departamentos. Investimentos no setor de tecnologia permitiram o desenvolvimento de um sistema de gestão integrado que mede a produção individual e coletiva nos setores. Segundo o secretário de Administração e Patrimônio, Francisco Xavier, os resultados são significativos. Sistema não existia. Hoje podemos garantir que todos os processos nossos estão em sistema, todos normatizados e principalmente dentro do padrão dos órgãos reguladores. Inclusive compartilhamos todas essas informações, que são dos nossos almoxarifados, que são os consumos, a parte de combustível, a parte dos serviços estão todos hoje para a sociedade acompanhar dentro do nosso site da Assembleia. Um bom exemplo é o setor de protocolo. Quem chega à Assembleia Legislativa passa pelo cadastro. Após ser identificada, a pessoa é encaminhada para o setor que deseja. Além de facilitar a vida do cidadão, o serviço controla o fluxo de pessoas no prédio. A responsável pelo setor de protocolo e atendimento geral, a servidora Dayane Zark, explica que os avanços no setor vão muito além. Hoje nós temos o sistema 100% informatizado. Todos nós recebemos os documentos externos e internos, protocolizamos o sistema SGD, certo? E ele pode ser consultado também através do nosso website. O objetivo de todo investimento em sistema de gestão, treinamento e capacitação do servidor, segundo o presidente Eduardo Botelho, é tornar o legislativo mais eficiente no controle interno, dando maior transparência na aplicação dos recursos. Com isso, o parlamentar espera que os resultados sejam mais satisfatórios, especialmente nos setores onde o fluxo de pessoas é maior. Nós temos hoje um número recorde de gente vindo na Assembleia, que é algo em torno de 12 mil pessoas por mês vindo na Assembleia. Mas nós precisamos aumentar isso, que venha mesmo, aqui é a casa do povo, então o povo tem que vir. E a Secretaria de Administração está sendo muito importante nesse aspecto, porque eles estão dando condições na entrada, fazendo estatística que nunca foi feita. Hoje nós sabemos, uma pessoa entra na Assembleia, nós sabemos onde que ele foi, se ele entrou para ir no gabinete do deputado, ou se ele entrou para onde? Na administração, ou se ele veio dentro da Assembleia para fazer um documento que ele faz na área de cidadania. Então, a gente tem essa estatística geral e a Secretaria de Administração está sendo importante nesse aspecto. Estiveram presentes o deputado estadual José Domingos, o chefe de gabinete da presidência José Márcio e a Secretária de Comunicação, Rosimeire Felfri.